Ainda falta um ano para as eleições municipais, mas na maioria das cidades da região só poderão voltar às urnas eleitorais em 2020 quem fizer o cadastro biométrico. Em alguns municípios, como Paraibuna e Natividade da Serra, o prazo já termina na próxima semana, em 31 de outubro. Por isso, vai ter até plantão nos cartórios neste sábado e domingo. Faltando pouco mais de uma semana para o fim do cadastro biométrico em Paraibuna, o cartório eleitoral da cidade está praticamente vazio. Os eleitores têm até o dia 31 de outubro para fazer a biometria, mas muita gente ainda não compareceu ao local. A dona Ivone veio nesta terça-feira e agora está em dia com a Justiça Eleitoral. Eu acharia que estaria lotado, né? Porque está já nos últimos dias. Em Paraibuna, 9.279 dos mais de 14 mil eleitores cadastraram a biometria até agora. O cartório eleitoral funciona apenas de segunda a sexta-feira, mas no sábado e no domingo vai fazer um plantão das 8 da manhã às 2 da tarde para que mais pessoas consigam se cadastrar. Nas últimas duas semanas o movimento cresceu um pouco, porque houve uma propaganda mais intensa nas mídias pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Porém, o movimento é aquém do esperado e nós não atingimos ainda o 75% esperado como previsto, né? O Rodrigo também não perdeu o prazo. Bem rápido, bem rápido. Não tem erro nenhum, né? Em Natividade da Serra, cidade que o prazo também acaba dia 31, a situação é ainda pior. 3.182 pessoas ainda não compareceram, ou seja, mais da metade dos eleitores. A situação lá é mais crítica. Nós temos um posto itinerante funcionando. É um anexo da Prefeitura Municipal. Estamos com dois funcionários lá, trabalhando das 8 às 5 e meia da tarde. Porém, o movimento cresceu, mas não como esperado. Ainda o número lá é baixo. Na maioria das cidades da região, os eleitores têm um pouco mais de tempo para fazer o cadastramento. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, o prazo termina no dia 19 de dezembro. Mas ainda assim, o número de pessoas que não fizeram a biometria ainda é grande. Dos 510 mil eleitores, 150 mil não cadastraram a digital. O élder era um deles, mas nesta terça-feira deu uma escapadinha do serviço e em menos de 10 minutos saiu com o título de eleitor novinho. Eu tinha vindo no final de semana, no sábado, só que estava muito cheio. Aí eu deixei para vir durante a semana, que é mais tranquilo. E aí deu certo a estratégia? Deu certo, finalmente. Para facilitar o acesso dos eleitores, a Justiça Eleitoral montou 12 pontos extras de atendimento que estão espalhados pela cidade, como este dentro de um shopping do centro. Em novembro, os locais também irão funcionar em dois sábados, nos dias 9 e 30. Já em dezembro, nas últimas semanas, os atendimentos serão de domingo a domingo até o fim do prazo. O número de eleitores, 150 mil, se eles deixarem tudo para o último mês, nós não temos nem capacidade humana e nem capacidade técnica com os nossos equipamentos para dar o melhor atendimento para os eleitores. Então, quanto antes eles buscarem a Justiça Eleitoral para resolver a questão da biometria, será melhor para eles mesmos e para nós também. O seu Donizete estava fazendo compras perto do shopping e lembrou da biometria. Como foi no início da manhã, logo foi atendido. Agora em dia, só esperar chegar a eleição para a gente cumprir o nosso papel de cidadão. Olha, em Campos do Jordão, o prazo final é diferente das cidades citadas na reportagem. Os eleitores têm até 29 de novembro para cadastrar a biometria. Para quem vota em São José dos Campos, a lista com os 12 pontos extras e os horários de funcionamento são disponíveis no site da Câmara. É o camaramunicipalsjc.gov.br. Quem não fizer o cadastro, vai ter o título cancelado. Vem aí, Tony Blade, o Vale Urgente. Eu volto amanhã.